Conheça os novos integrantes do time de Ney Franco. Parecem jogadores argentinos, mas a trilha sonora deles é outra. Joga redondinho, né? Mas uma boa música, né? E atrás daquele velho ditado, jogando por música, o treinador acertou os últimos acordes para a partida contra o Paraná. A equipe vai ser a mesma que semana passada saiu de Curitiba com três pontos. Uma nova vitória hoje vale a classificação antecipada para as oitavas de final. A gente vive um bom momento em função dos resultados que a gente vem tendo, principalmente na Libertadores. São três jogos, duas vitórias e um empate, com a equipe fazendo gols. Tem um conjunto rubro-negro tudo ensaiado, mas é aquela turma de cabeludos. A música é uma outra paixão na vida do técnico do Flamengo, Ney Franco. Ainda na cidade mineira de Vargem Alegre, ele começou tocando violão aos 16 anos. E não parou por aí. Quer uma prova? Ouça e reconheça essa voz. O amor não pede licença para entrar. Eu passo toda aquela imagem de um treinador tranquilo, seguro. Eu acho que quando a gente sai daquele ambiente e vem para aqui, brinca de tocar, solta a voz. Eu acho que você também dá uma relaxada. No estúdio da banda mineira Marraes, Ney, que inclusive já produziu um CD, se solta. E ali troca os esquemas táticos, 442, 352, por notas e composições. Já estamos pensando até num projeto futuro aí, Marraes canta Ney Franco, porque está sendo solicitado, né? Certamente você deve estar esperando pela performance do vocalista Ney Franco. Então, aumente o volume. Um, dois, três. O julgamento fica por sua conta. Se ele vai para o trono ou não como cantor é uma outra história. Já o Ney Franco, técnico, vem mostrando bastante afinação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho